Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. E fala linda em Cristo Jesus. Chegando, dando o seu like, compartilha a live, chama o pessoal, chama a família, os amigos, compartilha nos grupos do WhatsApp, nos grupos que você faz parte do Facebook, porque, gente, sozinho nós não conseguimos atingir as pessoas que nós queremos atingir. Mas juntos nós somos fortes, né, gente? Muito bem-vindos, meu irmão, minha irmã. Hoje tem uma palavra muito boa, muito poderosa. Não há limites. Não há limites. O tema da live hoje. Não há limites. E você acha, meu irmão, que há algum limite? Pra Deus, não há limites. Gente, o pessoal que tem aí, que chegou, que tá com selinho, tem o pessoal com selinho verde, amarelo, tem várias cores, né? Essas pessoas, gente, laranja, essas pessoas são membros do canal. Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser se tornar um membro do canal, agradeço a todos os membros que ajudam o Ministério. Você se torna membro clicando aqui embaixo no link, tá assim, seja membro. E ali você clica e vai ser direcionado pra você se tornar um membro do canal. Tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. Agradecemos a Deus por mais um dia. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. A mais uma noite incrível que Jesus nos deu. Mais uma noite pra gente falar dele, falar do amor dele, falar da vida em Cristo. Gente, é muito bom falar de Jesus. Então, vamos lá, vamos começar essa live. Pra quem quer fazer parte do grupo do WhatsApp e do Telegram, os links estão na descrição. O link aqui, aqui também tem um link do site, gente. O Mundo Precisa Mais de Deus.com.br Então, gente, conteúdo aqui não falta pra te ajudar. Tá bom? Então, vamos lá, meu irmão, minha irmã. Palavra de hoje, não há limites. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você acha que existe algum limite? Limite na sua vida que você possa alcançar? Você acha que existe algum limite? Então, meu irmão, minha irmã, essa pergunta fica no teu coração, que até o final da live você vai entender o que eu quero dizer através dessa palavra pra você. Então, vamos lá, gente. Não há limites. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou afirmar logo algo incrível pra começar essa live. Gente, Deus nunca colocou nenhum tipo de limitação na vida dos seus filhos. Agora, gente, limitação em que sentido? De receber dele. Gente, os filhos, os filhos do papai, eu e você, infelizmente, nos limitamos por causa da incredulidade do nosso coração. Incredulidade. A incredulidade do nosso coração é o que impede nós termos uma vida sem limites. Por isso, gente, que eu falo tanto sobre isso. Lá na série Está Consumado tem formas de você combater a incredulidade. Tem pessoas aqui, gente, que estão mudando de vida através dessa mudança de mentalidade, combatendo essa incredulidade no coração e estão vivendo a plenitude da nova aliança. Em Marcos 9, 23, olha só o que está escrito. Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E eu gostaria de fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Se a Bíblia, se a Bíblia, a nossa palavra de Deus, essa palavra linda, se aqui é a verdade, e nela está escrito que tudo é possível, que essa passagem está aqui, está escrito aqui na palavra de Deus, então, gente, existe alguma limitação? Se a própria palavra de Deus, se o próprio Deus fala para você que não há limitação, que tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, minha irmã, infelizmente, as pessoas não acreditam no que está escrito. Gente, eu falo sempre isso, ou você não lê, ou você não crê. Ou seja, você crê no que você lê. Meu irmão, minha irmã, se você não crê no que está escrito aqui, gente, uma decisão que eu tomei na minha vida é caminhar de acordo com a palavra de Deus. Isso mudou minha vida, gente. É tipo assim, tudo que eu leio na palavra, eu olho, cara, isso aqui é meu. É meu. Senhor, eu tomo posse, é meu. E eu acredito, gente, você tem que crer. Porque se está escrito aqui, é teu. Se é de Jesus, é teu. Gente, tudo que Jesus tem, é teu, é meu. Tudo que Jesus é, nós somos também nele. Está entendendo, gente? Nós somos herdeiros com ele. Nós somos abençoados nele. Gente, nós, nós, através de Jesus, temos tudo uma vida totalmente sem limitação. Totalmente sem limitação. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas não têm problema, gente. Não têm problema em crer que para Deus tudo é possível. Mas Jesus está dizendo nesse versículo que tudo é possível para aquele que crê. Olha a diferença, gente. Se você falar, tudo é possível para Deus, você vai falar, é, é possível. Para Deus tudo é possível. Agora, se eu perguntar para você, e para você, é tudo é possível? Você vai ficar, você vai pensar. Mas na palavra que Jesus, ele fala, tudo é possível, aquele que crê. Ele não está falando aqui, tudo é possível para Deus. Ele está falando, tudo é possível para aquele que crê. Para mim, para você. Se você crer, se eu crer, tudo é possível. Está entendendo, gente? Está entendendo, gente? O contexto. Por isso que você tem que crer na palavra. Só que o grande problema é que as pessoas desconhecem a palavra de Deus. E às vezes encaram esse versículo de uma forma. Tudo é possível que crê. Então, eu creio que o Senhor vai quebrar o coração do meu marido, que saiu de casa. O coração de pedra e vai quebrar a laço de adultério. Gente, sabe o que é isso? Desconhecer totalmente a nova aliança e a obra consumada da cruz. As pessoas começam a profetizar coisas erradas usando esse versículo, porque não conhecem a plenitude da nova aliança. Começam a profetizar coisas, falando que é possível, tudo é possível ao que crê, que Deus vai quebrar o coração de pedra lá. Gente, Deus, ele não vai contra a soberania dele. E ele, na sua soberania, meu irmão, minha irmã, ele deu o livre arbítrio ao homem. O homem faz as suas escolhas. E quando você faz escolhas, geram consequências. Então, Deus não interfere nas escolhas do homem. O homem vai sofrer a consequência. Então, se o teu marido saiu de casa, não adianta você usar essa passagem, falando, eu creio, tudo possível que crê. Então, o Senhor quebra o coração dele. Porque Deus não vai quebrar, gente. Eu fiz isso. por muito tempo. Muito tempo. Gente, eu fiz coisa muito maluca, muito mais doida. Sabe o que eu fiz? Fiz? Eu falei numa live um tempo atrás. Eu ungi o sapato da minha ex-mulher, gente. Pra falar, quando ela fosse sair de casa, eu falava, Senhora, o Senhor vai conduzir os passos dela e ela vai caminhar no caminho que o Senhor escolheu pra ela. Gente, umas viagens. Isso aí eu chamo hoje de macumba gospel. Então, gente, totalmente fora de uma realidade. Então, não use as verdades da palavra fora de contexto. Senão, gente, não vai acontecer nada e você vai ficar triste. E às vezes você vai ficar triste com Deus. Você vai achar que Deus não te ouve. Aí começa a autopiedade. Gente, é uma loucura. É uma coisa, desencadeia a outra. Gente, eu ungi o colchão. Ela saia, eu tirava o lençol. Ungia o colchão todinho. Expulsava a capeta do quarto. Gente, coisa de doido. Mas, gente, eu entendo. Se você tá fazendo isso, porque, gente, naquele momento do desespero e quando você não conhece a palavra de Deus, você faz loucuras. Eu errei, gente. Tô aqui pra falar pra você. Não faça isso. Não faça. Como você faz? Vinícius, meu marido foi embora de casa. O que que eu faço? Meu irmão, minha irmã. A escolha é dele. Deixa ele ir. E você, busque a tua restauração. Quem precisa mudar não é o teu marido, é você. Então, mude você mesma. E quem sabe, através da tua mudança, do amor que vai vir através de você, o amor de Cristo que vai exalar de você, o fruto do Espírito que vai sair de dentro de você, quem sabe o teu marido não tenha sede do que você tenha. E restaure o casamento. Porque, gente, eu já cansei de falar que Deus não restaura casamento. Ele restaura pessoas. E restaura pessoas somente se elas permitirem serem trabalhadas. Se você não abrir o coração pro papai, ele não entra. A Apocalipse tem uma passagem que diz isso. Que o Senhor bate a porta. Se nós abrirmos o coração, ele entra e faz morada. Ele não sai invadindo a tua escolha. Então, se você fez essa escolha, meu irmão, minha irmã. Se você fez essa escolha, você vai sofrer as consequências. Tá bom, gente? Então, é bem isso. Então, não use passagem fora de contexto, gente. Por isso que é muito importante você conhecer a nova aliança. Por isso que é muito importante você conhecer a plenitude da obra consumada da cruz. Por isso que é muito importante você entender o que Jesus, o que representou a morte de cruz dele. O que representou a ressurreição dele. Gente, você tem que entender. Olha pra Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Entenda isso. Estude sobre isso. Gente, eu recebo testemunhos diários das pessoas aqui que tiveram libertação incrível quando conheceram a plenitude da nova aliança. Então, meu irmão, minha irmã. As pessoas, gente, elas não têm problema em crer que para Deus tudo é possível. Já falei isso. Mas elas têm problema de crer que para elas tudo é possível. Porque ali diz, é possível, tudo é possível aquele que crê. Então, meu irmão, minha irmã. Eu te chamo hoje para a gente viver uma vida sem limites. Sonharmos juntos com uma vida sem limitações. Com uma vida incrível. Com uma vida, meu irmão, minha irmã, que nós vamos fazer coisas inimagináveis. Sobrenaturais. Sermos usados de uma forma poderosa por Deus. Eu escolhi essa vida para mim, meu irmão, minha irmã. E eu vou buscá-la. Gente, medite e pense nessa verdade. Olha só. Se Deus não impõe limitações, então, por que precisamos viver com qualquer limitação que seja? Gente, ter uma vida sem limitações passou a ser um desejo profundo e intenso do meu coração, meu irmão, minha irmã. E eu vou buscar isso até o dia que eu estiver diante de Jesus. E é óbvio que Deus me escolheu para viver uma vida assim. Uma vida livre e sem limitações. Deus me escolheu. Escolheu você também. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu deveria viver com qualquer tipo de limitação na minha vida? Gente, imagine uma vida sem limitação. Em todos os aspectos. Imagine uma vida sem limitações financeiras, gente. Imagina. Imagina quantas coisas nós poderíamos realizar para o reino de Deus com uma vida financeira sem limite. Não para os seus próprios deleites, mas para você ajudar. Ajudar missões, ajudar igrejas, ajudar missionários, ajudar pessoas, ajudar projetos sérios. Gente, eu, Vinícius, eu tenho um desejo ardente no meu coração de ajudar famílias no interior do Nordeste. Gente, eu tenho esse desejo no meu coração com cesta básica e moradia. Gente, eu já me vejo construindo, não eu como pedreiro, que eu não sei construir nada, mas eu lá, gente, no meio de uma obra, ajudando a financiar obras no Nordeste, lá no interior, aqui no Nordeste, no caso, ajudando a construir casas para as pessoas, gente. Gente, é inadmissível, hoje eu estava conversando com o Thaís, gente, eu acho inadmissível hoje, hoje em dia, gente, uma pessoa passar fome, gente, num país tão rico como o nosso, é inadmissível, gente. E às vezes a pessoa está aí do lado da tua casa, pertinho da tua casa, estão passando fome, precisando de comida, de alimento, gente. E às vezes a gente fica reclamando, e às vezes a gente nem para às vezes comprar lá alguns gêneros e levar na casa daquela pessoa para ajudar. Né, meu irmão, minha irmã, é complicado. E eu tenho esse desejo no coração. E eu sei que vai haver limitações naturais para eu realizar esse projeto, porque é um projeto grande. Eu, Vinícius, não tenho dinheiro para realizar esse trabalho. Além de outros fatores que podem surgir ainda. Mas eu me livrei, meu irmão, minha irmã, na minha mente de todas as limitações. Porque, meu Deus é meu provedor. Ele que é o dono do ouro e da prata. Então, meu irmão, minha irmã, eu me livrei dessas limitações na minha mente. E a provisão vai vir. Eu creio nisso. E aí, meu irmão, minha irmã, para a gente entender o contexto de Marcos 9,23, que eu li agora, eu vou contar a história toda, porque às vezes é isso que acontece, gente. A pessoa pega o versículo isolado e não lê o capítulo todo, não lê o contexto. É que nem quando eu fiz aquela live de quem é o ladrão. Que eu falei de João 10,10, que fala eu vim, o ladrão veio para matar, roubar ou destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Todo mundo pensa que o ladrão é o diabo. mas eu provei na palavra aqui para você que não é o diabo. E quem está aqui mavinista? Quem é o ladrão, então? Vai lá e assiste a live que eu não vou falar, não. É uma live lá. Quem é o ladrão? Então, meu irmão, minha irmã, a pessoa pega o versículo isolado e começa a profetizar. Como eu já fiz. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Gente, para entendermos esse contexto de Marcos 9,23, eu vou contar a história toda que aconteceu ali. Jesus, ele estava no monte da transfiguração com três dos seus doze apóstolos. Ele estava lá no monte enquanto os outros nove estavam lá embaixo, lá no vale, junto com o povo. Aí um homem desesperado levou seu filho endemoniado até aqueles discípulos que estavam lá e pediu ajuda. Mas os discípulos lá não conseguiram expulsar o demônio. sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. Eles estavam limitados. Eles estavam totalmente limitados. Agora, meu irmão, minha irmã, não é o Senhor quem nos limita, não, mas a incredulidade em nosso coração. Existem muitos cristãos preciosos, maravilhosos, que tiveram experiências de derrota e de orações não respondidas, meu irmão, meu irmão. Então, desenvolveram uma teologia que vai contra as escrituras. Gente, uma coisa que se você fala, você vai parar de falar hoje. Declaração de cristão, como eu disse, cristão precioso, como você é, maravilhoso, que tiveram várias experiências, estão passando por problemas, mas amam a Deus. Aí você fala assim, talvez a vontade de Deus não seja curar. Ou falar assim, talvez a vontade de Deus não seja suprir. Meu irmão, minha irmã, se você fala isso, para hoje. Uma das maiores dificuldades do cristão é enfrentar, é encarar essa incredulidade. Enfrentar a incredulidade de frente em seu próprio coração. Isso aqui, gente, é coisa do inimigo, tá? Quando aquele homem desesperado, ele foi até Jesus, que ele levou o filho endemoniado aos discípulos, ele foi até Jesus depois de ter tido aquela experiência com as limitações dos discípulos, que não souberam, não conseguiram expulsar aquele demônio do filho dele, ele estava perguntando se Jesus tinha as mesmas limitações, gente. Agora vamos, olha só, vamos ler o que está escrito no versículo 22 de Marcos 9, um versículo antes, que diz assim, muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Gente, olha o questionamento que o homem ousa fazer Jesus aqui. Ele, não lhe pede que simplesmente cure o seu filho, não. Mas ele questiona o poder e a autoridade de Jesus. Aqui ele diz assim para Jesus, se tu podes fazer algo, isso mostra, gente, que ele não tinha certeza se Jesus teria controle sobre a situação depois que ele viu o que os discípulos fizeram. meu irmão, minha irmã, eu imagino que nesse caso, se eu fosse Jesus, eu teria respondido assim, o que você quer dizer como se? Você não sabe quem eu sou, não? Você não entende que eu sou filho de Deus e que não há limites para Deus? Meu irmão, minha irmã, eu provavelmente teria dado ao homem uma lição sobre quem eu era e o que eu podia fazer. Mas interessante que Jesus é incrível. Ele é o cara mesmo, Jesus é o cara. Gente, é interessante ver como Jesus simplesmente respondeu a declaração daquele homem, mostrando o outro lado dessa situação. O homem disse assim, se tu podes fazer algo e Jesus respondeu, mostrando a verdadeira condição, falando assim, se você crê, pode fazer tudo. Está entendendo, gente? O homem fala, se tu podes fazer algo, responde Jesus, se você crê, pode fazer tudo. Gente, colocar falta de milagres, colocar a vitória, colocar provisão, colocar, gente, tem pessoas que não tem milagre na vida, que não tem vitória, que não tem provisão, que não frutificam em nada, e elas não tem nada, e elas falam, talvez não seja a vontade de Deus. Gente, isso é totalmente antibíblico, gente. Se simplesmente nós acreditássemos de todo nosso coração e da nossa alma que as limitações não vêm de Deus, mas de nós, nossa vida ia mudar radicalmente. Gente, Pedro andou sobre as águas, por que nós não podemos fazer o mesmo? E nessa live eu quero incentivar você e eu quero mostrar algumas histórias, gente, que eu li, eu li em alguns livros do Reinhardt, nesse livro aqui, gente, Não Há Limites, Não Há Limites, que é outro livro do nosso amigo Reinhardt, tem na loja dele www.lojas.ttelestai.com.br Então, gente, se você botar lá no Google livros do, você bota assim o nome dele, é esse aqui, ó, é Reinhardt, tá escrito, é Reinhardt Hitler, é Reinhardt Hitler, se você botar no Google vai aparecer a loja dele, gente, se você, cada livro que você compra dele, sabe por que eu faço propaganda? Não é porque eu ganho nada não, porque os livros são incríveis, e sabe por que? Cada livro que você compra você ajuda instituições que ele ajuda, que ele ajuda não, que ele tá montando vários abrigos no Brasil, aqui no Nordeste, pra ajudar crianças, sabe? É lindo, é um livro incrível, barato, eu acho que é 34 reais, gente, salvo engano, 34 reais esse livro, e você tá ajudando uma criança. Então, meu irmão, minha irmã, não há limites, e eu vi alguns exemplos, não da Bíblia, esses exemplos mais atuais, gente, de uma vida sem limitação, e eu li lá, gente, de um milionário indonésio, gente, um cara milionário indonésio, e ele foi evangelizar uma tribo distante, e quando ele começou a pregar o evangelho, o povo, foi muito hostil com ele, e foi muito hostil a Deus, e tentou matar esse indonésio, e ele, ele meteu o pé e saiu correndo, gente, ele correu mais rápido do que pôde, e aquela aldeia saiu correndo atrás dele, algumas pessoas correndo pra pegar ele mesmo, e ele continuou correndo, gente, só que tinha um lago na frente, gente, ele saiu correndo, ele simplesmente, ele correu sobre as águas até chegar do outro lado do lago, gente, quando os membros da tribo viram aquilo, eles entregaram a vida a Cristo, e todo aquele vilarejo foi salvo, você acredita nisso? Eu creio, gente, Reinhardt também, ele conta uma história que em 1980, ele foi visitar vários países comunistas pra ajudar alguns cristãos que estavam sendo perseguidos lá, gente, ele teve inúmeras vezes lá e viu milagres extraordinários naqueles países, e Deus falou a um dos irmãos, um dos irmãos de fé dele pra que colocasse uma família perseguida no carro dele e tirasse essa família do país, gente, olha que loucura, e naquela época, gente, em 1980, fazer algo assim era impossível, pois as fronteiras eram fechadas, eram vigiadas com homens, com metralhadoras, gente, ninguém, nenhum cidadão poderia sair do país, se eles tentassem sair do país, eles matavam, mas esse irmão, esse companheiro do Reinhardt, ele acreditava nessa vida sem limitações, e ele colocou as pessoas no carro e se dirigiu até a fronteira, e quando eles chegaram na fronteira, gente, o guarda veio olhar dentro do carro e não viu ninguém, você acredita nisso, gente? Eu acredito, como se aquelas pessoas ficassem invisíveis, e eles tiraram aquela família que estava para morrer naquele país, gente, é cada coisa incrível que acontece, gente, outra história do Reinhardt, ele fala nesse livro Não Há Limites, que ele andou com uma fé muito pura e ousada durante um tempo, e o que aconteceu? Ele transcendeu os limites que a vida natural tentou impor para ele, gente, eu tive pessoalmente com o Reinhardt, e eu vi que ele é um homem incrível, gente, e realmente de uma fé incrível, e no final da década de 1980, gente, ele estava evangelizando numa cidade, ele contou, na Áustria, com um grupo lá de cristãos, ele é austríaco, aí um casal de jovens estava lá nessa reunião sentado no chão completamente louco e com efeito de drogas, o rapaz, gente, era viciado heroína, já fazia 10 anos e a namorada dele tomava mais de 20 comprimidos por dia de calmante, gente, e eles estavam naquela reunião, quando o Reinhardt viu aquelas pessoas lá, não havia nada que ele pudesse fazer naturalmente, porque eles estavam completamente chapados, né, vamos dizer assim, aí, meu irmão, minha irmã, ele colocou as mãos sobre a cabeça daquelas pessoas, daquele casal, e pediu o Senhor que deixasse eles sóbrios por um período só para que ele pudesse falar do amor de Deus para eles, e imediatamente quando ele impôs a mão, aquele casal olhou para ele e perguntou quem ele era, e aí o Reinhardt falou quem ele era e falou que Deus amava, os amava profundamente, e ele também os amava, resumindo, gente, sabe o que aconteceu? Reinhardt e a Debbie levaram esse casal para morar na casa deles, e eles ficaram morando um tempo na casa do Reinhardt e foram sobrenaturalmente libertos das drogas, foram salvos, casaram-se e tiveram três filhos, gente, é sem limite, sem limite, gente, tem uma história também de um pastor em Kuala Lumpur, gente, era uma igreja muito pequena, pequenininha, num vilarejo, tinha cerca de 20 membros, gente, 20 membros, e eles se reuniam numa casa que eles haviam alugado, aí sabe o que aconteceu? Um dia, Deus falou no coração daquele pastor daquela igreja, falou assim, creia que eu providenciarei um prédio para a sua igreja, para essa igreja, então ele decidiu crer em Deus, que Deus ia providenciar esse prédio, do outro lado da rua, onde estava a venda, tinha um prédio à venda, gente, e o pastor disse à congregação que ia assinar o contrato, e ele precisava um valor de 75 mil ringuites, que é a moeda lá do local, que equivale a 60 mil reais, gente, as ofertas da igreja, 20 membros, gente, eram muito pequenas, não tinha condição, a renda média dos membros era muito baixa também, mas aquele pastor não rejeitou as limitações, gente, e no domingo seguinte, na véspera, que ele ia assinar o contrato, as pessoas recolheram a oferta, e quando ele começou a tirar a oferta, gente, não parava de sair dinheiro daquele lugar, e ele juntou muito mais do que ele precisava, e ele falou assim, Deus não realmente esse prédio nos pertence, hoje nós teremos o dinheiro suficiente para comprar, ele creu, gente, ele creu, quando ele abriu, gente, tinha lá 78 mil ringuites, que é, eles precisavam de 75 mil, só que tinha 78 porque os 3 mil eram para documentação, então Deus faz cada coisa incrível, gente, é lindo, e gente, eu tenho tido umas experiências, quanto mais dá, você recebe, quanto mais você ajuda, mais você recebe, meu irmão, minha irmã, é incrível, você ajuda, e vem a provisão, você ajuda, e vem a provisão, gente, quanto mais eu ajudo, mais eu recebo, é algo incrível, gente, além disso, são muitas outras histórias que nós temos, meu irmão, minha irmã, agora é o seguinte, para você viver essa vida sem limite, para você viver o sobrenatural, para você viver uma vida incrível, eu vou falar algo que eu falo praticamente em todas as lives, você tem que renovar a tua mente, meu irmão, irmã, você tem que renunciar ao mundo, você tem que viver o mundo sobrenatural mudando a sua mente, sofrendo uma metanoia, Romanos 12,2, gente, diz claramente que nós precisamos ter uma mente renovada, gente, Romanos 12,2 diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, gente, uma passagem, essa passagem, foi o que mudou muito na minha vida, mas aqui, gente, que fala assim, esse começo, tem falado muito ao meu coração durante algum tempo atrás agora, que fala assim, não se amolde ao padrão deste mundo, ou seja, meu irmão, minha irmã, as pessoas, além de buscar a renovação da mente, não podem se amoldar a esse padrão que o mundo traz para a gente, e meu amado irmão, irmã, embora eu, Vinícius, esteja convicto de que o que pensamos é vital, é vital, meu irmão, minha irmã, eu creio que esse versículo de Romanos 12, 2, ele tem um significado muito mais profundo, como eu disse, não nos amoldarmos a este mundo, não acostumarmos com esse padrão que o mundo traz para a gente, mas sermos transformados pela renovação da mente, gente, o contraste entre os caminhos desse mundo, o contraste entre os caminhos deste mundo e os caminhos de Deus é muito claro, é um contraste incrível, outra coisa, minha irmã, minha irmã, o contraste entre os caminhos deste mundo e os caminhos de Deus é muito claro, não apenas o que pensamos, gente, é importante, mas também como pensamos, não devemos abordar as coisas de maneira como o mundo pensa, pois ele pensa no natural e nós devemos pensar no sobrenatural, então, meu irmão, minha irmã, a menos que a gente, a menos que renovemos a nossa mente, nós mesmos nos limitaremos, então, você quer viver uma vida sem limites? Renove a sua mente, é metanoia, meu irmão, minha irmã, é o foco de fé, foi o que mudou a minha vida, tem uma live aí, gente, que foi uma hora e vinte, mais ou menos, o tema da live, metanoia, assista essa live, abra o coração e deixe o Espírito Santo revelar a verdade para você, e meu irmão, meu irmão, você que chegou agora, gente, quem está aqui e não é inscrito no canal, inscreve-se aí agora no canal, clica aqui, se inscreva-se e acione o sininho para notificação de novos vídeos, porque às vezes a pessoa assiste as lives, mas não é inscrito, inscreva-se no canal se você não é inscrito, e outra coisa, meu irmão, minha irmã, para você viver uma vida sem limitações, primeiro, renovar a sua mente, segundo, odiar a incredulidade, gente, você tem que ter aversão, odiar a incredulidade, no início da live aqui, gente, eu disse para vocês que nós, que nós mesmos nos limitamos através da incredulidade do nosso coração, gente, a incredulidade é a nossa maior inimiga, não é o diabo, a maioria aqui, quem tem o maior inimigo, a maioria responde aqui, o diabo, não é, eu devia até ter perguntado antes de falar a resposta, mas gente, o nosso maior inimigo não é o diabo, é a nossa incredulidade, e a maioria dos cristãos pensa que é o diabo, a Bíblia nos alerta enfaticamente contra o coração incrédulo, gente, Hebreus 3,12 diz assim, cuidado irmãos para que nenhum de vocês tenha coração perverso incrédulo, que se afaste do Deus vivo, é um alerta, cuidado, para que você não tenha um coração incrédulo, olha só o que ele fala, e quando você tem um coração incrédulo, você se afasta do Deus vivo, está vendo o que a incredulidade faz? Te afasta do papai, eu não entendo porque as pessoas dão tanta atenção ao diabo como inimigo, gente, porque ele já foi derrotado na cruz, e as pessoas ficam falando nele o tempo todo, tem também uma live aí chamada Guerra Espiritual na Nova Aliança, assista, meu irmão, minha irmã, em Efésios 6,16 diz assim, sobretudo, olha só, isso aqui é lindo, gente, sobretudo, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, gente, sobretudo, essa palavra é importante nesse contexto aqui, sobretudo, o escudo da fé, ele vai apagar todas as setas inflamadas do inimigo contra a tua vida, gente, enfatizar aqui essa palavra sobretudo, o significado, sabe o que quer dizer? Denota aqui que o que vem em seguida é mais importante do que todas as outras coisas no contexto da guerra espiritual. Aqui nessa passagem, Paulo está citando as partes da armadura do cristão. Ele fala lá do capacete, da couraça, da justiça, das sandálias, todos conhecem essa passagem, né, gente? Então, ele diz que o que devemos colocar acima de todas as outras, todas as outras, é o escudo da fé. Está ali sobretudo o escudo da fé. Com a fé, meu irmão, minha irmã, nós colocamos o inimigo dentro dos seus devidos limites. Com a fé. Gente, enquanto podemos aprender a viver uma vida sem limitações, nós colocamos o inimigo com a nossa fé no lugarzinho dele. Lá no inferno onde ele tem que ficar. Meu irmão, minha irmã, é muito melhor perceber e admitir que não estamos andando na fé verdadeira do que tentar nos convencer e aos outros também de que nós cremos, gente. É complicado. É muito comum as pessoas dizerem que creem, mas nas ações, gente, mostram tudo menos fé. É muito fácil falar que creem. Eu creio, eu creio, falar com força, né? Mas, gente, pelas atitudes a pessoa não crê em nada. Quando nós realmente cremos, nós entramos no descanso de Deus, do papai, e as nossas circunstâncias não nos movem nem nos abalam mais, gente. Não nos abalam mais. Pode cair, gente, uma tempestade na nossa vida. Não nos abalam. A nossa fé não é demonstrada pelo quanto nós dizemos que nós cremos, gente. Eu creio, eu creio. Não. é como nós agimos em tempo de crise. Ali que mostra como que está a sua fé. Qual a sua reação nas crises? Meu irmão, minha irmã, sejamos honestos nesse aspecto. Nós precisamos aprender a mudar o nosso coração para alcançarmos a fé verdadeira. Gente, foram 21 lives da série Grande Mostarda, 21 lives falando de fé. com PDF para você baixar, para você ler e estudar. Está aí no canal, gente. Nós precisamos mudar nosso coração para ter uma fé verdadeira. Se você assistir a série de lives Está Consumado e Grão de Mostarda, gente, assista mais de uma vez, assista tudo de novo, leia tudo de novo, abra o coração e deixe o Espírito falar. Faça tudo o que é proposto lá nas lives. Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês, gente. Tem muitas pessoas aqui que não me deixam mentir. É bem verdade e é isso que muitos cristãos que conheço fazem constantemente. Que pedimos algo a Deus em oração, mas depois ficamos inquietos. Por isso, gente, eu já falei que eu sou contra pedir, né? Mas tem gente que pede coisa a Deus e fica inquieto. Eu não falo em pedir, eu falo quando você tem preocupação, você lança. Lança a preocupação. Só que a pessoa lança a preocupação e fica inquieto. correndo de um lado para o outro tentando encontrar a solução para o problema que ela acabou de apresentar para Deus. Senhor, eu estou com esse problema, eu lanço sobre ti. Aí vira as costas e começa a tentar arranjar alguma forma de resolver aquele problema, meu irmão, meu irmão. Você não lançou para Deus, você entregou para Ele e pegou de volta. Esse é o grande problema. Quando eu aprendi isso, meu irmão, minha irmã, isso mudou minha vida. e eu vivi assim. Hoje, quando eu tento, gente, outra coisa, hoje, quando eu tento ajudar outras pessoas que vivem assim, dessa maneira, gente, normalmente elas ficam se defendendo, em vez de se disporem a aprender. Hoje, as pessoas têm muitas desculpas. Por exemplo, gente, algumas pessoas me procuram no privado, às vezes, e eu simplesmente coloco as playlists. Gente, assista essas lives. Aí, a pessoa começou a me seguir agora. Aí, ela quer contar a história da vida dela. Aí, eu falo, irmã, irmão, você quer ter uma mudança de vida? Você está disposto a isso? Estou. Então, eu vou te mandar algumas lives aí, uma playlist. Assiste as 26 lives da série Está Consumado, as 21 grão de mostarda e as 21 que é a outra série lá. Aí, eu ouvi esses dias, Vinícius, ai, meu Deus do céu, você não tem um vídeo mais focado para a minha situação? Como se um vídeo, gente, fosse mudar a vida da pessoa. Um vídeo pode haver um despertar na sua vida. Opa! É um despertar, gente. Só que daí, eu mandei isso para você, a pessoa falou, você não tem, eu falei, meu irmão, não tem. Sabe por quê? São mais de mil vídeos no canal. Então, eu não tenho como achar um vídeo. Esse vídeo vai resolver o teu problema. Então, meu irmão, eu aconselho você a assistir as lives, 26 lives aí. Se você não quer assistir, você é livre. Eu te aconselho a assistir todas, mas, quem sou eu para te obrigar? Então, meu irmão, é complicado. É difícil. É difícil. As pessoas parecem, gente, parece bebê, gente. Parece bebezinho. E a pessoa quer mudança. Que as coisas, como diz aqui a Elisabeth, que eu sempre falo, é o cristão miojo. Três minutos quer estar pronto, gente. Eu falo isso porque eu também queria, no começo, dormir numa noite, acordar no outro. Todos os meus problemas estão resolvidos, gente. A gente queria isso, né? Bem que a gente poderia ser assim, mas não é. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas ficam se defendendo em vez de se disporem a aprender. Elas dizem assim, gente, não posso simplesmente não fazer nada. Eu não posso ficar esperando Deus fazer tudo por mim. Eu preciso fazer algo também para garantir que as coisas aconteçam. Gente, teve um auge do meu deserto quando eu estava na situação difícil. Minha mãe está aqui, ela sabe disso. Aí teve um parente nosso que falou assim para a minha mãe. E como é que está lá o Vinícius e tal? Não, está bem. Nossa, ele está radical, bastante radical o negócio de Deus, né? Mas aí a pessoa falou assim para a minha mãe. Mas só orar resolve? Ai, ai. A minha mãe falou assim. É, filha, resolve. Aí o que aconteceu? As pessoas estão vendo essas mudanças, gente, porque eu só descansei na presença de Deus e ele mudou a minha vida. Eu descansei. Se eu tivesse que ter algum tipo de atitude só que fosse direcionada por ele. Quando o Senhor me mostrava o que eu tinha que fazer, eu fazia. Mas fora isso, gente, eu ficava no descanso. Ficava esperando nele. E foi assim que a minha vida mudou. Gente, o fato de não confiarmos que Deus cuida de tudo, gente, é um sinal claro da nossa fé limitada e da nossa incredulidade. Gente, eu, Vinícius, escolhi viver pela fé. Uma vida sem limite, sem limitação, sem tensão, sem correria para lá e para cá. eu escolhi, gente. Sem tentar resolver meus problemas e descansando na bondade do papai e vivendo através da apropriação da fé. E minha vida mudou, gente. Eu estou muito feliz. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Gente, tem muito conteúdo legal aí no canal, gente. Todo dia tem um canal, tem um vídeo às sete e meia da manhã e tem algo à noite. Se não é live, tem um vídeo aí para você. Sempre tem conteúdo. dois vídeos por dia. Então, gente, por favor, assista, compartilhe, compartilhe e me ajude nessa obra de evangelização. Então, vamos orar para a gente encerrar essa live? Compartilhe a gente. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesta noite, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra viva. Senhor, não há limites para ti. E ali diz na palavra também que não há limites para aquele que crê. E nós, Senhor, cremos e queremos viver e vamos viver uma vida sem limites. Uma vida sem limitação, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome. Usa-nos poderosamente, Senhor, para que nós ajudemos outras pessoas, que sejamos veículos de graça, que sejamos representantes seus aqui nesta terra, Senhor. viveremos uma vida sem limites para a tua honra e glória. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra. Peço, Senhor, ao Espírito Santo que toque os corações dos meus irmãos e irmãs e que revele a verdade sobre a nova aliança e a obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Beijo. e até a próxima. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra. Tchau.